Foi por isso que eu chamei você, Tarzan. Era isso que eu queria mostrar. É muito feio. Feio e devastador. Essas unhas são venenosas. Esse é o símbolo do Barcuna. O Barcuna lidera uma tribo mortal que cultua o instinto assassino do Jaguar. Essa tribo assassina foi extinta há três séculos. Mas agora parece que esses monstros voltaram e com mais vigor. Os primeiros sinais foram encontrados na selva, entre Marquita e Caliba. E está se expandindo. Um grande círculo de morte e destruição. O Barcuna está indo pela selva atacando e incendiando todas as trilhas. E está se fortalecendo a cada vitória. Entretanto, apenas alguns corpos são encontrados. Os outros são levados como escravos. Para onde estão levando essa gente e por que querem escravizá-los, nós não sabemos. Os investigadores que foram enviados para esta área nunca mais voltaram. E aí E aí Obrigado.